Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina O teu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo que nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Deixa e traga A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Deixa e traga A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez Você é mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer De se dar De se dar Sem receber Só você Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se traga A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Deixa e traga A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Diz pra ela 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 Obrigado.